E aí pessoal beleza com lhe dá suavidade vocês viram aí o título do vídeo estou muito feliz cara eu iniciei aqui no YouTube quando eu tinha o que eu acho que eu tinha uns voltou né voltei que agora você falou seu bordão natural porque aquele não achava muito mais é como é que se diz o nome não tipo muito capuçu mas era meu original cara enfim pessoal aí fazia muito tempo que eu gravava vídeo para o YouTube né cara eu iniciei gravando vídeo para o YouTube quando eu tinha uns 14 anos de idade desde 2015 e aí cara eram poucas visualizações eram poucos acessos mas eu me sentei um youtuber muito feliz e famoso cara os povo vinha e dizia olha aquele garoto louco e eu ficava feliz mas aí com o tempo né as coisas mudaram me adaptei ao Instagram fui gravando vídeos e aí conheci essa pessoa e daí o universo pegou e deu uma chance a nós dois e aí deu tudo certo encaixamos um perfeitamente não perfeitamente não né porque tem coisas que não são perfeitas mas nada é perfeito nesse mundo e então se torna perfeito porque a vida é assim e aí deu certo a gente começou a gravar vídeo no Instagram no nosso plataforma no quadro Tik Tok aí conseguimos alavancar o nosso público e agora onde a gente quer que nós vá nós conseguimos onde quer que nós vá nós conseguimos por rincos por não importa a plataforma que nós vamos lá na verdade pode ir até por uma plataforma e que inventar que nós consegue nosso público porque porque nós é e aí e agora eu passei aí apostar os nossos shorts né aqui no YouTube e aí conseguimos conquistar o nosso público e em três meses conseguimos aí mais de 100 mil mais de 100 mil mais de 100 mil e a conquista o fruto de tudo isso chegou né você já sabe porque já tá escrito aí na capa é e aí vai lá a World of Warcraft e aí eu vou ter uma faca de eu comida de 100 mil não na minha vida de perto vai vo grava de perto aqui tu vai arrasar tanto minhas e agora ela vai usar as armas dela aí as minhas armas que eu tô assim Gabriel todo dia Oi como tá uma molada tá vendo e vai que cegou tu botou olhada na minha unha por pronta Oi tchau 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 e aí é assim mesmo que abre é assim mesmo peraí peraí que vai dar certo eu acho que ela é voltando ó daí embaixo é assim mesmo aí ó como é isso e abrir como assim eu chassei menino eu sou abrindeira de caixa é não tem que rasgar aqui ó ela tá abrindo tudo errado tá não tá errado tá certo tu tá se desfazendo da caixa e tu quer rasgar a caixa tem coisa aqui ó ó E aí tá vendo ela ia desfazendo da cara pronto aí era só isso tá vendo é era minha meu amor aí era só abrir você não precisa se desfazer ainda vai vai ué é eu já eu tô então tudo ele gosta de dar uma surpresa mas ele gosta de fazer a surpresa mano eu acho que é só abrir a caixa já vai ver não né agora sim Ah meu céu eu entendi YouTube eu entendi já tá bom lê aí ó lê aí tem um negócio aí ó é estrangeiro pois é vai bota o teu inglês aí profissional justi wolfa a velo calme calme é uma pergunta que tem uma interrogação né vamos lá é é E aí e ele fez e sobrescritos lê aí gente ué gente que eu Tá bom, tá bom, pô, bota abrir aí. Você está monosprezando o meu inglês. Não, é porque tu é tão bom que é melhor noizinho, vai. Bora tirar do plástico pra empoeirar. Não, não tirar do plástico não. Oi, querido. Vem até um copo pra conservar. O que é isso, hein? Parece um gel. Vem aqui o manuscrito. Tô brincando. Aqui as próximas placas aqui. Mas o que é essa? Essa aí, YouTube. Então, se inscreva aí no canal pra nós conquistar essa outra placa. Ai, menino. É alumínio. Vamos vender, amor. É alumínio. Vem até o respeito. Viste como eu tô... Tem um negócio aqui, ó. Tem o quê? Tá mostrado aí. Olha, manda voltar, viu? Tem um rabisco aqui, ó. Tem um rabisco aqui, manda voltar, viu? É sujeira aqui. Vamos ver atrás. Olha, é um quadro! Olha, botar os pregos! Isso aí é abrindo toda a garrafa, botar mais uma caminhada. Ai, minha gente, que lindo! Que maravilha, hein? Olha aí, ó. Nossa, a primeira conquista das internets. Brincadeira. É o quê? É a segunda? É a segunda. Não, é a segunda. Não, é assim. Não sei. Não sei que foi assim. Oi, tudo bom? Eu tô esperando ali a ajuda de eletricista, que ela tá fazendo umas curras aqui dentro de casa. Fazendo, botando umas luzes, sabe? Aí eu tô lá ajudar ela. Tá bom, já, né? Já mostrou. E é isso. Ó, tá lá no quarto. Bem bonitinho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por vocês fazerem parte dessa nossa conquista. Você que é novo no canal já vai se inscrevendo pra nós conquistar a próxima placa. E é isso aí. Se liguem no nosso shorts, que aqui no canal nós postamos muitos shorts. Mas se você quiser que a gente poste mais vídeo assim, só comentar. E aí nós vamos estar trazendo mais vídeo pra vocês. Compartilha esse vídeo aí pra aquelas pessoas que nos conhecem, né? Pra ver que a gente conquistou a nossa placa no ente. Poxa, tipo difícil. Minha labirintina. E é isso aí, valeu! Tchau! Essa foi papaiinha pra ele. Tchau, tchau.